Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, gente, muito bom dia! Olha, mais um domingo chegou com ele, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz ao seu coração, sempre muita luz e paz para a sua vida. Vem cá, me conta logo direto ao ponto aqui hoje. Como seria se você aprendesse uma forma diferente de se conectar com o Universo, de tal maneira que os seus esforços fossem aparentemente menores, para que você conseguisse recompensas muito maiores? Em outras palavras, menos pode significar mais. Como seria se tudo isso que eu estou te perguntando não fosse simplesmente especulação filosófica, mas fosse parte da lei divina, inclusive algo que a ciência moderna nos últimos 100 anos tem de alguma forma esbarrado para poder nos explicar, tangenciado, e a gente começasse a entender que nossa vida, literalmente, não é fruto de meros acasos, mas uma grande consequência de escolhas, ainda que inconscientes, que nós estamos fazendo. Pois é. Eu estou me referindo, gente, aqui à lei de causa e efeito, que está ligada à nossa noção de karma, que está ligada à básica física quântica, de alguma maneira nos oferece de reflexões, e, claro, está ligado a uma forma diferente de viver. Então, vamos lá. O que acontece? Nós aprendemos a viver de uma forma tradicional, lutando, se esforçando, buscando, acreditando que muito é mais ou mais é muito, não é assim? É assim que, muitas vezes, a gente aprende. Olha, trabalhe muito para você conseguir mais, não é? Se dedique muito a alguma coisa para você conseguir mais, e assim por diante. Só que a gente sabe que, na realidade, a vida não é bem assim, não é? Nem sempre mais é melhor, mais é muito. Você pode estudar muito e, ainda assim, não aprender nada, se você estudar errado, concorda? Você pode ficar muito tempo ao lado de alguém e, ainda assim, ter um relacionamento muito ruim, péssimo, mesmo que você tenha passado muito tempo ao lado dessa pessoa. Então, o que a gente começa a perceber é que, literalmente, o que vai fazer uma grande diferença, gente, na vida que a gente constrói, não é a quantidade ou a disponibilidade de algo a nosso favor. Não é o esforço que você faz que vai determinar se você vai ser saudável ou não, se você vai ser uma pessoa feliz ou não, mas a qualidade e a inteligência do esforço que a gente faz. Gente, isso é muito profundo. Muitas pessoas passam décadas num casamento falido, ruim, adoecido, mas têm uma crença que casamento é único e assim por diante. E, não importa o que aconteça, a pessoa está satisfeita simplesmente por estar casada, ao invés de se preocupar com a qualidade da relação. Então, já pode ficar lá 40 anos se suportando, teoricamente pode, não pode? Se suportando, fazendo coisas que magoam o outro mais, os olhares atentos da sociedade. Estou criando um exemplo. Você é uma pessoa casada, mas a pergunta-chave não é se você é casado, a pergunta-chave é se você é feliz, que é o que importa no final das contas. Não é assim? Você pode ficar 30 anos em um trabalho, fazendo algo, em uma profissão, e falar para todo mundo que durante 30 anos você faz a mesma coisa por 30 anos. Mas isso quer dizer que você é feliz? Talvez você encontre uma pessoa que, durante muito menos tempo, em tese, menos esforço dedicado, em tese, do que você, que está há 30, 40 anos fazendo alguma coisa, e essa pessoa tenha muito mais realização pessoal, seja muito mais feliz do que você. E aí as pessoas começam nos julgamentos. O mundo é injusto, não é, Ricardo? Lógico, não é? O mundo não é justo. Pois é. Mas aí que está o detalhe. Será que o mundo é injusto mesmo? Ou será que as nossas escolhas nem sempre são as mais sábias, não é? Será que o mundo é injusto? Ou será que, de alguma forma, a nossa omissão em buscar o caminho que nos traz realização acaba contribuindo para uma vida bem medíocre, bem mediana, bem abaixo da média? Esse é o tipo de tema que a gente prefere não ouvir, não é? Porque dó incomoda e é mais fácil culpar, não é? A nossa vida, botando a culpa no karma, foi Deus que quis assim, eu não podia fazer nada, não é isso? Botando a culpa no inesperado, mas aconteceu essa situação, você queria que eu fizesse o quê, Ricardo? Eu fui me adaptando, adaptando, o tempo passou. E assim por diante. E a gente se esquece que Deus, meus amigos, nos deu livre-arbítrio. E que o livre-arbítrio, ele interfere na nossa realidade, não tem como, né? A física quântica tem o princípio de incerteza famoso do Heisenberg, né? De onde que está o eletro, né? Tem o princípio da dupla origem de uma onda, de uma partícula, que ao mesmo tempo, né? Está lá existindo na mesma estrutura material. E, de certa forma, se a gente for trazer isso para nosso dia a dia, é o que acontece. Todo santo dia, nós temos um dia que é incerto, porque vai depender das escolhas que eu e você vamos fazer, não é assim? Qualquer coisa, você pode escolher tomar café ou não tomar café. Se você pegar o pó e fizer café, você cria uma realidade. Se você falar, hoje eu não quero tomar café, você cria outra, né? De uma coisa básica, como fazer um cafezinho, ou que horas eu vou dormir mais cedo ou mais tarde, ou o que eu vou dizer quando alguém me ofende ou não, assim também é na vida. Então, comece a observar a sua vida. Se você quer realmente ter um resultado melhor do que o que você está tendo agora, não é esforço apenas que conta, é a inteligência desse esforço, é a sabedoria com que a gente utiliza o nosso tempo. Lembremos-nos sempre da fala do Cristo, né? Nós somos deuses, um dia fareis, né? Ele fala, um dia fareis aquilo que faço e muito mais. E a gente não entendeu muito bem isso, né? Jesus falava, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Gente, será que Jesus estava exagerando? É óbvio que não, né? Ele era o Cristo. Ele está dizendo que nós temos um poder adormecido dentro de nós que a gente não se dá conta. Infelizmente, nós nos apequenamos da nossa forma de viver e, porque nos apequenamos, nos sentimos vítimas ou limitados de uma vida que, de maneira direta ou indireta, de alguma forma, a gente contribui para ela se manter do jeito que está. E aí a gente acaba entrando, né? Na posição de vítimas que não somos, vamos deixar isso bem claro, que na lei divina a gente sabe que não há vítimas, herdeiros de si mesmo, quando na verdade a gente deveria ter a posição de autores da nossa própria existência. Então aproveita o seu domingo, pensa nisso, se você quer ter uma vida realmente quântica, maravilhosa, o que é que você precisa mudar, a sua maneira de pensar, de falar, de sentir, de agir e faça isso com seriedade. Eu te prometo, amanhã eu vou trazer para vocês um convite surpresa, um presente maravilhoso, maravilhoso dos últimos anos, creio que talvez seja o maior de todos os presentes que nossa equipe, né? Quer oferecer para você e eu tenho certeza absoluta que você vai amar e sua família vai amar e com a graça de Deus vai ser mais um marco na nossa história. A gente está trabalhando nisso há quase um ano e amanhã vai ser o grande dia do lançamento. Fique ligado na pílula de amanhã que eu acredito que você vai realmente, como é que eu posso falar aqui sem contar tudo, né? O spoiler, você vai realmente dar um salto quântico em direção a uma vida quântica que já está na hora de a gente ter, tá bom? Fiquem com Deus, luz e paz, te aguardem daqui a pouquinho no nosso amado Evangelho no Lar, 10h30 ao vivo e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho